Para essa receita nós vamos precisar de um leite condensado, uma caixinha de leite condensado Uma caixinha de creme de leite e 100 gramas de chocolate em barra Nós vamos utilizar aqui o chocolate fracionado Mas se você quiser utilizar o chocolate nobre, fique à vontade meu amigo Nada melhor do que um chocolate nobre no brigadeiro Vamos usar o fracionado E um ingrediente que é indispensável para o nosso brigadeiro gourmet Que é a nossa queridinha... Tcharam! Glucose! Galerinha, o que dá o tchan no seu brigadeiro gourmet vai ser a glucose Então, a gente vai passar, eu vou passar para você algumas dicas de como o seu brigadeiro ficar brilhante E ter uma durabilidade aí, com uma maciez impecável, tá bom? Vamos lá? Vamos então dar início ao nosso brigadeiro Vou colocar aqui em uma panela, tá? De fundo grosso O leite condensado Pode raspar tudinho, galera Tudo mesmo do seu potinho, tá bom? O creme de leite E agora Vamos colocar uma colher de sopa Ou 15 gramas de glucose Para cada leite condensado, a gente utiliza 15 gramas de glucose, tá bom? E finalmente, para que serve essa tal de glucose? Para que serve a glucose? Essa é uma pergunta que a maioria das pessoas fazem A glucose serve para dar brilho no seu brigadeiro Serve para dar maciez no seu brigadeiro E facilita na durabilidade aí Para que não cristalize o seu brigadeiro, né? Ninguém quer chegar no outro dia da festa E encontrar o seu brigadeiro duro Cheio de pedrinhas de açúcar lá na geladeira Então, nada melhor do que um brigadeiro delicioso Macio, saboroso e brilhante após a festa, tá? Então é para isso que a glucose serve Mas se você não tiver glucose aí na sua casa Também não tem problema Vai lá no fundinho do seu armário Que com certeza vai ter um pacotinho de farinha de trigo Você vai utilizar uma colher de sopa Para cada leite condensado, tá? Você pode utilizar que ela vai dar um efeito bem legal também Que é da maciez Mas o brilho que o seu brigadeiro precisa ter Somente a glucose que vai te dar essa possibilidade, tá? A farinha, ela é só para substituir a glucose No sentido da cristalização e da maciez Vou colocar em fogo baixo Você deve estar se perguntando sobre o chocolate Não era brigadeiro gourmet de chocolate ao leite? Com certeza é sim Mas o nosso chocolate só vai entrar na nossa receita lá no finalzinho dela Então a gente só vai mexer aqui e fazer o brigadeiro branco, tá? Vai cozinhar o leite condensado junto com o creme de leite E no final a gente vai colocar esse chocolate aí E você vai ver que bacana que vai ficar esse brigadeiro aí, tá bom? O brigadeiro é um doce delicioso Mas ele também é um teste de paciência e resistência Quero ver você ficar aqui alguns minutinhos mexendo esse brigadeiro em fogo baixo Hum, não é para qualquer um não Mas você consegue sim É só você ter força e persistir E ter aquele desejo de comer o brigadeiro no final de domingo a parte Mas eu estou mexendo ele em fogo baixo E eu oriento você a mexer também em fogo baixo Porque o brigadeiro ele precisa cozinhar O leite condensado ele tem que cozinhar e ficar perfeito E se você colocar em fogo alto ele pode acabar queimando E se você for fazer um brigadeiro para enrolar Ninguém vai querer, ninguém merece, né? Comer um brigadeiro queimado e ainda ter aquelas casquinhas indesejadas no meio do brigadeiro Então é legal mesmo que você deixe aí cozinhando E não pare de mexer em fogo baixo mesmo, tá? O ponto do brigadeiro para enrolar Ele tem que desgrudar totalmente da panela Mas se você for utilizar esse brigadeiro Para fazer um recheio de bolo com pasta americana Que por sinal fica maravilhoso Afinal é um brigadeiro das galáxias Isso eu garanto Você pode utilizar ele também para esse tipo de recheio Mas você não pode deixar ele muito duro Você tem que deixar ele em um ponto mais mole Mas não se preocupe porque eu vou mostrar para você, tá bom? Então galera, esse é o ponto do meu brigadeiro que eu quero Para recheios de bolo, tá? Você pode utilizar em tortinhas de bote Ou até mesmo em bolos confeitados Quando eu passar a minha espátula Ele tem que soltar perfeitamente do fundo da panela Se eu quiser brigadeiro para enrolar Eu vou ficar mais um tempinho aqui mexendo E quando eu virar a panela Ele tem que se soltar por si só, tá bom? Então agora eu vou deixar aqui ensinando um pouquinho E vou derreter o meu chocolate no micro-ondas, tá bom? O meu chocolate já está derretido Mas se você tem dúvidas sobre derreter o chocolate no micro-ondas Aqui em cima tem um vídeo falando sobre a temperagem E sobre o derretimento do chocolate Mas se você também não tem o micro-ondas E quer fazer esse derretimento no banho-maria Nesse vídeo também você consegue visualizar Todo o preparo do chocolate que a gente ensina para você Temperar e derreter o chocolate nobre ou fracionado, tá bom? Não fique com dúvidas Assista o vídeo que você vai ver Todo o passo a passo aí do chocolate Agora que eu já derreti esse chocolate aqui Lembrando que eu estou utilizando 100 gramas de chocolate fracionado, tá? Ao leite Eu vou pegar o meu brigadeiro Que já estava aqui esfriando E vou colocar aqui dentro do meu bowl Do chocolate derretido E agora É só misturar O chocolate Com o brigadeiro Se você for fazer brigadeiro Modelado Tem algumas bolinhas aqui Que fica do próprio brigadeiro Daí você pode passar na peneira Sem problema nenhum Para que fique Todo liso E perfeito aí O seu brigadeiro, tá? Música Perceba o brilho que fica No brigadeiro Após você utilizar aí Após você utilizar a glucosa Tá vendo? Claro que ainda não incorporou Todo o chocolate Então a gente tem que Misturar bastante mesmo Para que o chocolate Se incorpore No... No seu brigadeiro Por isso a importância De mexer em fogo baixinho E de você Colocar Passar Depois aí Na peneira Para que fique Bem lisinho O seu creme O seu brigadeiro Então galera É isso aí Espero que vocês também Tenham gostado Desse brigadeiro E façam Porque vocês vão Amar Esse brigadeiro Vai ficar aqui disponível E a receita Aqui também Embaixo Na descrição Do vídeo E aí Obrigado.